Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este é um tema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a acompanhar. Como o Sr. Presidente da Anacome sabe, há muito tempo que nós solicitamos uma intervenção e uma alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas, até porque assumimos aquilo que disse o Sr. Deputado Joel Saia, eu também estou de acordo, a última alteração não surtiu os efeitos que todos, penso eu, os grupos parlamentares gostariam que acabasse por se verificar, de facto não correu bem a alteração legislativa que se fez, aliás os resultados foram também apresentados aqui pelo Sr. Presidente da Anacome e portanto eu acho que todos os deputados ficaram conscientes da necessidade de podermos ter que alterar algumas das coisas que tinham sido feitas com natural boa intenção, parece-me em abono da verdade, mas da verdade não surtiram os efeitos que pretendíamos que ocorressem na altura. Nós fomos colocando em cima da mesa e fizemos, há um ano esta parte, fizemos um périplo para algumas entidades, contactamos algumas entidades, incluindo o regulador, no sentido de fazer essa mesma avaliação para percebermos que passos é que poderíamos dar e estávamos perfeitamente conscientes da necessidade de reforçarmos aquilo que parece, de facto, o mais importante, que é reforçarmos a proteção designadamente dos consumidores mais desprotegidos. Existe neste quadro consumidores mais desprotegidos do que outros, compreendemos isso todos, já sou eu, e portanto essa era a nossa intenção, sendo certo que muitas vezes na aplicação da lei esta distinção nem sempre é fácil de fazer, mas essa era de facto a nossa intenção, havia as questões relacionadas com a federalização, que são naturalmente uma das questões essenciais do próprio serviço, é também das questões mais mediáticas e portanto todos os partidos políticos no geral nestas propostas que estão aqui apresentadas, o Partido Socialista decidiu não fazer nenhuma apresentação, mas todas as outras estão relacionadas com basicamente as questões de civilização, o Partido Socialista não apresentou, não fez nenhuma proposta porque na sequência do périplo que fez e da tomada de posição que o senhor Presidente da ANALCOM tomou publicamente, que apresentaria ao Governo uma proposta de alteração, consideramos que era adequado que o regulador fizesse esse papel e por isso é com satisfação que observamos que esse compromisso está cumprido, poderia ter sido mais cedo, mas está cumprido, achámos que poderia ter sido mais cedo, conforme disse. De qualquer forma, algumas das questões que nós colocamos em cima da mesa são questões que estão aqui refletidas, não necessariamente até com a linha de orientação que eventualmente o Partido Socialista tinha intenção de colocar, mas parece-me que veio ao encontro daquilo que são aspectos que no geral têm vindo a ser tidos em atenção no quadro das reclamações, têm sido feitas, enfim, em todo este acompanhamento que temos realizado sobre esta matéria. De resto, eu gostaria de fazer algumas questões que têm a ver, não são questões muito específicas, têm a ver com dúvidas sobre algumas das propostas que de alguma forma poderia melhorar melhor da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua apreciação sobre este diploma. A primeira tem a ver com a cobrança de conteúdos digitais, é de facto um problema complexo, é um problema sério, houve muitas reclamações num determinado período de situações absolutamente inaceitáveis, nós próprios com os operadores chegamos a ter essa manifestação de preocupação de consumidores que pagavam coisas sem saber o que estavam a pagar e nem tinham condições de perceber como é que aquilo ocorreu e portanto esta é de facto uma questão importante. De qualquer forma, eu lembro-me que nessa altura, até por uma tomada de posição da Anacom, chegou a existir uma espécie de código de conduta acertado com a Apitrel e julgo que houve uma espécie de, enfim, ponto de situação para que as coisas indesejadas não ocorressem. Além disso, também sei que ficou consagrado no Simplex uma medida que é dominada a conteúdos mais seguros. A minha pergunta é só uma, é perceber se estas iniciativas permitiram minimizar os efeitos deste processo, enfim, porque na verdade, do ponto de vista imediato que nós percebemos que houve uma diminuição das reclamações em torno desta matéria, se esse, digamos assim, código de conduta permitir minimizar, no fundo, se a situação está resolvida ou não e, portanto, o impacto acrescido que esta medida das cobranças digitais poderá ter nesta matéria. A segunda questão tem a ver com a fidelização. A fidelização é, de facto, muito interessante que a proposta tenha um aspecto que tem a ver com a transparência, não é, com a ideia de que os consumidores terão em cima da mesa aquilo que é o pacote sem fidelização. Eu acho isso, nós achamos isso absolutamente essencial, percebermos qual é o custo efetivo sem fidelização e depois a definição de 12 ou 6 ou 12 meses, isto é sempre algo que nos traz alguma espécie, que é perceber porque 6, porque 12, enfim, há aqui um quantificar daquilo que é o produto que é entregue aos consumidores que, de alguma forma, seria útil poder realizar. Mas a questão é, e isto alguns operadores têm vindo a reagir e eu queria ter a explicação, não tenho sequer condições de competência para avaliar isto, mas queria ter uma explicação da ANACOM que tem a ver com a questão relacionada com a eliminação das condições promocionais, se elas podem ou não ter um contributo negativo nos pacotes que estão a ser oferecidos aos cidadãos. Ou seja, se pelo facto de se eliminar, que do meu ponto de vista, enquanto cidadão acho muito bem, devo dizer em abono da verdade, que os conteúdos promocionais prolonguem o período de fidelização, que é de facto algo muito difícil às vezes do consumidor em geral e aquele desprotegido conseguir detectar, a questão é se essa eliminação não vai ter um impacto na forma como os pacotes depois são feitos, diminuindo eventualmente a qualidade, a diversificação, enfim, é algo que eu gostaria de ter uma observação do Sr. Presidente da ANACOM. A segunda questão tem a ver com a questão da burocratização. Eu termino já. É muito importante realmente que se garanta, e o deputado João de Sá falou e nós concordamos, que se garanta que o consumidor reconhece e tenha clara certeza que está a assinar um contrato, porque nestas coisas nem sempre isso foi assim. E portanto esta matéria pode ajudar nesta questão, mas colocar os consumidores em geral na mesma linha de que as empresas não sei se é adequado, ou seja, as empresas têm condições melhores, não estão tão protegidas, não estão tão desprotegidas, melhor dizendo, para eventualmente poderem ter uma contratação desta natureza sem eventualmente terem que assinar. E no fundo isto seria um sentido, esta questão de assinatura que me parece importante é também de alguma forma em sentido contrário à nossa promoção. Eu termino já. Do simplex e portanto acho que é relevante. Só para duas questões rápidas, Sr. Presidente, relevantes para percebermos melhor esta lei, o Sr. Presidente compreenderá. Eu não estou a fazer conversa política, estou a fazer perguntas que são importantes para o Sr. Presidente da ANACOM responder. A questão do serviço universal, nós percebemos e já sabíamos que ele é claramente algo que deve ser reequacionado. A pergunta é, não deveria nesta proposta já ter sido dado um passo no que fazer sobre esta matéria? Tendo em conta os resultados que estão aqui apresentados, parece-me óbvios que os valores que são gastos como isto são excessivos e deviam ser utilizados de uma outra forma para mais uma vez proteger os consumidores desprotegidos. E finalmente as questões do 5G. O investimento do 5G que é relevante para o desenvolvimento das comunicações em Portugal tem que ter o contributo das operadoras. Se elas farão algum obstáculo, tendo em conta esta nova lei ou não, qual é a perspectiva do Sr. Presidente da ANACOM. Obrigado.